Olha, aqui no espaço de eventos da Faculdade de Agis em Jacobina, ocorre mais uma edição do Prêmio Destaque Empresarial. Empresas de vários segmentos da indústria e do comércio participam do evento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Jacobina. Neide Vieira, mais um grande sucesso do Destaque Empresarial. Sim, gratidão a Deus por esse momento, né? Realmente está sendo um sucesso. A gente percebe que a maioria realmente gostou, né? E a gente procurou dar o melhor, para realmente entregar um evento, realmente que cada empresário que acreditou, que confiou, que está aqui, realmente pudesse aproveitar. Em média, quantas empresas da indústria e do comércio participam desse evento? Como é feita a escolha e a votação até chegar a esse momento? Nós tivemos 150 segmentos. A votação foi através do link na internet, foi a votação pública, né? E tivemos 115 empresas que aderiram à participação da festa. Mas foram 150 segmentos. Fala um pouco da importância desse evento, não só para as empresas que foram selecionadas, mas para outras, para que possam se espelhar no que é feito aqui e para que busquem cada dia mais oferecer um serviço de qualidade e excelência para os clientes. Então, geralmente, o público escolhe baseado no quê? Na qualidade de produto, de atendimento, de inovação. Então, assim, para que a empresa realmente ganhe, ela tem que estar cada vez mais inovando a nível atendimento, produto, qualidade. Então, esses são, geralmente, os critérios que as pessoas votam, né? Esse ano nós tivemos o destaque da empresária do ano, né? Que foi a doutora Ana Criscia. Então, isso para a gente foi um motivo de muita felicidade, porque na história é a segunda mulher que ganha. Nós já tivemos, alguns anos atrás, a professora Anny Munez, do Colégio Holanda. E hoje nós tivemos a fuma de Olga Ana Criscia. Para finalizar, você que é a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação Comercial e Industrial de Jacobina. Sem dúvida, o município é um dos mais prósperos do estado da Bahia. Com a mensagem que você deixa para todos os jacobinenses e para todos que acompanham esse nosso bate-papo. Eu queria dizer para as pessoas, principalmente para os empresários, empreendedores, que o associativismo nos fortalece. Então, venha fazer parte da família Assija, porque justamente juntos seremos sempre mais fortes. O prefeito Tiago Dias, são as empresas do município em destaque no setor de eletrodomésticos, indústria, de comércio, sendo premiada aqui na Faculdade de Agis. Exatamente, saudar todos os ouvintes, saudar o site Augusto Gente, agradecer pela oportunidade, parabenizar a Assija, parabenizar todos os empresários de Jacobina. É claro que aqui estão os que foram escolhidos pela opinião pública, mas a importância do empresário de Jacobina é como um todo. Todas as empresas são importantes, afinal, 70% do nosso PIB é formado por serviços. E esses serviços são compartilhados por todos os nossos empresariados. Então, parabéns a todos os empresários, parabéns a Assija, parabéns a Ana Cris, a empresária do ano, pela primeira vez uma mulher assumindo esse posto. Parabéns a Neide, a primeira presidente da Assija. Então, assim, tudo combinando para uma festa de grande sucesso. Jacobina, sem dúvida, é uma cidade polo, né, de toda a região. Comércio forte, cidades de toda a região vêm para comprar. Então, isso é extremamente importante, está se fazendo um evento desse aqui. E o que a prefeitura tem feito para incentivar cada vez mais o crescimento do comércio? Exatamente. Estamos fazendo os investimentos necessários. É claro que precisamos ampliar muito mais, mas em parceria com o Estado, em parceria com a União, estamos fazendo investimentos importantes que conseguem ampliar essas demandas e, assim, contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Ocupando a cadeira mais importante, o cargo mais importante do município de Jacobina, com a mensagem que o senhor deixa para os empresários, para os lojistas, para os comerciários e comerciantes do nosso município. Deixe-me dizer que vamos sem pressa, sem pausa, manter a cabeça fria, o coração quente, o pé no chão, que no final dá tudo certo. Com imagens de Luiz e Jesus, Augusto Silva, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Luiz e Jesus, Augusto Silva, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Luiz e Jesus, Augusto Silva, que no final dá tudo certo. Com imagens de Luiz e Jesus, Augusto Silva, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Luiz e Jesus, Augusto Silva, para o programa Rota da Notícia. Obrigado.